Nesse caso aqui foi Inávio. Eu posso falar? A gente conversa com vocês daqui a pouquinho. Ontem foi o dia de inauguração da loja da Trifil aqui na cidade de Itabuna. É a primeira do Brasil. Eu e a Venenosa estávamos lá acompanhando tudo de perto. É a primeira do Brasil. Veja aí agora, um show de loja. Você comprou o lanche aqui pra mim? Depois eu conto. Ah, tá. E a hora mais venenosa do Balanço Geral, hoje aqui na Trifil, lacrou. Totalmente, viu? Ah, que massa, hein? A loja tá bonita, pelo que a gente tá vendo aqui de fora, né? Ah, eu quero entrar pra ver. Mas eu posso fazer uma perguntinha pra você? Pode, pode. Você sabe como usar lingerie? Rapaz, usar até que eu sei. Agora eu não sei se eu sei comprar, menina. Ah, é? É. Você sempre compra com o número que você acha que é o seu e aí acontece alguma coisinha assim do lado, não tá legal. Você já comprou uma lingerie maior ou menor? Geralmente a gente acaba imaginando quem é o número. É. Quando chega em casa realmente não é aquele modelo ideal. Eu acho que tá faltando alguém que nos oriente nessa coisa. Mas eu vou lhe instruir agora como você comprar uma lingerie. E você sabe comprar então? Claro que eu sei. Eu conheço. Leio um bocado. Sério? Tem alguém dele em casa que me orienta. Vamos lá então? Então vamos agora. Vamos entrar? Vamos entrar? Vem com a gente, Wellington, da paz. Vamos lá. Você tá percebendo aqui, olha. Você sabe que isso aqui é o fevo do momento, né? O que é isso aqui? Explica pra mim. Você não fica com barriguinha nenhuma. Ah, é? Mulher, né? Claro, lógico. No seu caso não precisa. É, eu também não uso. Eu não tenho uma barriga. Você deixa aquele vestido e fica assim, olha, barriguinha tábua. Então, de repente, eu olho pra uma mulher, ela tá barriguinha tábua, mas é possível que ela esteja usando essa peça aqui. Com certeza, na maioria das vezes. Ah, é? Gente, nós estamos aqui na inauguração da primeira loja da Trifil no Brasil. Olha que coisa massa pra Itabuna, hein, gente? Muito bacana, viu, gente? Você está ao lado aí do diretor Carlos Alberto Mazeu, paulista, do interior paulista, mas é o cara que tá simplesmente há trinta e tantos anos. Trinta e quatro, Mazeu, é isso? Trinta e quatro anos. Primeira loja Trifil do Brasil é aqui em Itabuna. Primeira loja do Brasil, Trifil, é aqui em Itabuna, com muito orgulho, com muita emoção até, né? É uma forma da gente mostrar pra sociedade de Itabuna o que a Trifil faz aqui nessa cidade, né? São produtos lindíssimos e com certeza pouca gente teve oportunidade de ver, né? E agora a gente abre uma loja com a intenção de mostrar pra sociedade o que a gente faz de melhor. Fala pra gente, Fábio, como a gente disse agora, se o Mara falou e a gente já repetiu isso, primeira loja Trifil do Brasil em Itabuna, uma loja que tem seis funcionários, mais uma Trifil que tem mais de dois mil funcionários, são dois mil e vinte funcionários na Trifil. É muita gente, né, Fábio? É muita gente. Pra mim, que sou também baiano, é de motivo muito... Você é baiano de onde? Nasci de Jacobina. Pertinho da gente, alguns quilômetros. Alguns quilômetros, né? Uma cidade do ouro, né? Mas pra mim é motivo de muito orgulho essa loja, é um motivo de muita alegria, é um início de um processo de mudança que a fábrica vem passando aqui na cidade, né? Porque não falta novidade, a mulher entra aqui, vai sair cada vez mais elegante, mais charmosa e pronta pra... Mas nós mulheres sabemos comprar peça íntima? Eis a questão. Você me colocou agora também numa situação tanto complicada. Não é que não saiba comprar, mas o homem talvez vai entender um pouquinho mais e explicar pra mulher... É sério isso? Sim, sim. É por isso que eu falei pra você na porta da loja que eu ia explicar pra você. Ele me disse que ele sabia. Sabe? Você não sabe. O cabelo sabe, você não sabe. O rei da lingerie, não visto, mas sei. Não é você. Além da creche que vai ser inaugurada no dia 28 de julho da Trifil, já sei, viu, Venenosa? Olha que boa notícia. Pois é. A creche para o filho dos funcionários tem também uma escola técnica. Explica pra gente aí. É, nós montamos aqui, inauguramos há três semanas atrás, em parceria com o Senai, a segunda escola técnica de formação de técnicos em máquinas de médio diâmetro. A gente tem uma em Araraquara e essa aqui é a segunda. E consiste em um curso de 18 meses, onde a gente ensina as pessoas a serem técnicos. E no final do curso eles acabam sendo contratados por nós. Se não for contratado por nós, eles também têm um grande leque de empresas que eles podem trabalhar. No caso da mulher que quer fazer as compras, e o marido vai fazer o quê, hein? O que é que o Tom Ribeiro vai fazer? Fala aqui, Fábio. O que é que o Tom Ribeiro vai ter que fazer? Esse aqui é o nosso chamado maridódromo, né? O local onde os homens, os maridos, os namorados, os noivos, possam ficar esperando as suas mulheres com paciência, pacientemente, que é mais importante, né? E fica aqui sentado, assistindo à TV, vai tomar uma água, um café, vai provar também um doce, enfim. Vai ficar aqui muito à vontade e relaxado. Isso que eu chamo de uma boa sacada de marketing, né? Não deixa o marido irritado. De forma alguma. Os maridos aqui vão ficar aqui ar-condicionados, sendo muito bem tratados, e com certeza vão querer até que a mulher demore mais tempo nas compras. E agora você sabe comprar a sua peça íntima? É, agora você me pegou. Os homens sabem comprar? Porque você disse que a mulher não sabe. Bom, já foi comprovado numa pesquisa que 65% da compra de cueca é feita por mulheres. Ah, é? Olha aí. Não, mas isso é verdade. É verdade, não preciso revelar, mas é verdade. Viu? E você talvez seja uma prova viva disso, né, Tom? Bom, mas os homens são cada vez mais vaidosos. Isso é bom pra gente também. O mercado de cueca, ele tem crescido bastante, principalmente na linha sem costura, que é um produto que dá mais conforto, né, pra uso diário. Então os homens têm sim se preocupado também em estar com uma underwear também bonita. Não ficou somente as mulheres, né? Não exige somente das mulheres essa beleza. Essa empresa, ela é a segunda maior empresa do Brasil, né? E a terceira maior da América Latina. Ela é o maior fabricante de meia colante do Brasil. A gente pensa em crescer aqui, estamos crescendo, trouxemos coisas novas pra cá, estamos trazendo mais, vamos aumentar essa empresa, enfim. Vai ser uma grande empresa aqui, vai ser muito maior do que ela já é. Fazer, e com a chegada do novo grupo, que é o Grupo Lupo, né, pra Trifil, alguns tabus foram quebrados, né? Porque muita gente nem conhecia, e a partir de agora começa a conhecer o trabalho da Trifil em Itabuna. São trabalhadores, pessoas que moram em Itabuna, moram na região, que vivem aqui, são 2.200 empregos direto, ainda tem um treinamento que é escola agora técnica, vem creche, vem muito mais aí. Então, qual é o grande diferencial, além de tudo que você já disse aí, qual é o grande diferencial dessa loja e a importância dela pra Itabuna e região? Essa loja, ela tem um apego um pouco diferente. A gente queria montar uma loja onde a gente pudesse mostrar, expor os nossos produtos pra todos saberem o que a gente faz, pra todos verem o que a gente faz. Então, essa loja vai contar com a visita constante dos funcionários da empresa aqui assessorando nas vendas. Importante. Assim como os nossos vendedores ficaram um tempo dentro da fábrica, fazendo as operações pra aprenderem aquilo que eles estão falando. Que legal. Então, são pessoas altamente preparadas pra vender. Além disso, nós vamos, no futuro bem próximo, propiciar em que os nossos clientes dessa loja vão fazer uma visitação na empresa pra ver exatamente onde é que se faz o produto que ele tá comprando. Fica com a loja aí. Veja que maravilha. Centro de Itabuna, Paulino Vieira. 400. Vem pra cá. Loja da Trifil, a primeira do Brasil, está onde? Aqui em Itabuna. Música Alguém me empresta um babadou, por favor? Um babadou? Eu não sei, pra quê? Pra Luizinho. Não. Olha, não comprometa os outros. Dá pra explicar? Não dá pra explicar nada, porque eu vou pro intervalo e eu volto já já. Música Música